A Engenharia de Materiais é uma área transversal a todas as engenharias e de importância fundamental no desenvolvimento tecnológico da sociedade. Como tal, esta licenciatura em Engenharia de Materiais pretende conferir aos estudantes uma formação de base científica ou tecnológica nesta área. A qual tem em vista, por um lado, a persecução de estudos neste ou noutro domínio da engenharia e também a empregabilidade em funções que requeram capacidade de execução no domínio dos materiais e da sua caracterização. O que me cativou mais a escolher a licenciatura em Engenharia de Materiais foi a sua abrangência, não só como curso, mas como área de estudo. Neste curso estudamos não só temáticas mais específicas, onde aprendemos todos os tipos de materiais, desde polímeros, onde se inserem os plásticos, cerâmicos, metais, semicondutores, compósitos, entre outros. E também nos é dada a oportunidade de explorarmos temáticas transversais a outras engenharias. Este curso tem uma grande vantagem, é que permite-nos estar em múltiplas áreas, ou seja, eu posso trabalhar em áreas relacionadas com a medicina, em desenvolvimentos de próteses dentárias ou ortopédicas, ou posso, por exemplo, estar noutro ramo completamente oposto, como Engenharia Aeronáutica, em que vou desenvolver materiais que são mais resistentes para as turbinas dos aviões. No curso de Engenharia de Materiais, todas as pessoas ficam a saber que os materiais são os aceleradores e ativadores das grandes transformações que a gente quer na sociedade. E os exemplos práticos vão desde a conversão de energia, ver que a gente pode utilizar materiais sustentáveis para a conversão de energia, ver que podemos utilizar materiais funcionais com propriedades excepcionais, saber como dimensionar esses materiais, e ver que tudo isto tem uma aplicabilidade prática, que é aquilo que mais prezamos no curso, formar, aprendendo, a fazer. A Licenciatura em Engenharia de Materiais oferece aos estudantes a oportunidade para tomarem conhecimento com questões relacionadas com, por um lado, a estrutura, as propriedades, a produção e a aplicação dos vários materiais de engenharia. É de louvar o facto da FCT não se importar apenas com os nossos estudos nas nossas áreas específicas, mas também com as nossas soft skills, pois estas têm ganho muita importância no mercado de trabalho. Eu gostei muito de fazer as cadeiras entre semestres, que fomentava as soft skills, em particular a do primeiro ano, a CTCT. Achei a cadeira curricularmente muito bem conseguida e vi que os professores puseram bastante esforço para fazer uma cadeira que fosse interessante e que permitisse que aprendêssemos coisas e coisas úteis para a vida, no trabalho do dia a dia. Temos ao nosso dispor núcleos e grupos de estudantes, onde nos podemos envolver e assim desenvolver estas mesmas capacidades. Os nossos alunos, ao longo do curso, realizam experiências relacionadas com a produção de microcircuitos eletrónicos, a síntese e processamento de polímeros, a medição da resistência mecânica de um metal ou cerâmico, a forma de assegurar a proteção do metal face aos danos causados pela corrosão, a elaboração de materiais para aplicações biomédicas ou ainda a determinação ou auxílio de um microscópio eletrónico da estrutura interna de um material. A empregabilidade é máxima, portanto estamos dentro das 32 licenciaturas que têm essa empregabilidade máxima e também a qualidade da investigação é máxima, porque a investigação que nós fazemos é a melhor, tendo em conta os padrões internacionais e tendo em conta também as avaliações que são efetuadas. Desde o primeiro ano que existe uma presença nos laboratórios muito acentuada, isso permite-nos ter depois no fim do curso uma grande bagagem. O FCT equipa-vos com os melhores laboratórios do país em termos de materiais, de engenharia de materiais que são laboratórios, que mesmo internacionalmente têm um grande reconhecimento. A partir da minha experiência pessoal, diria que este curso é muito bom para quem é um grande curioso ou curiosa, mas que não tem definido exatamente aquilo que quer fazer o resto da vida no momento em que vai entrar para a faculdade. Este curso ensina-nos tantas coisas tão diferentes que é possível depois no fim do curso ainda ter um espectro enorme de possibilidades, seja na indústria ou em investigação e, portanto, nesse sentido, acho que é a melhor recomendação que poderia fazer.